Agora a coletiva do técnico do Corinthians após a vitória sobre o Santo André. Os créditos deste vídeo ao troca de passes do Esporte TV. Corinthians ainda com esperança da classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Vamos para a coletiva do técnico do Timão. É uma vantagem que se abre de 2-0. Podíamos eventualmente, reparo que antes do primeiro golo do adversário, podíamos ter feito o terceiro. Portanto, foi sempre um adversário que foi sempre, mesmo quando nós não tínhamos a bola, só vemos o controlar sem. E soubemos porque foi um adversário muito diferente daquele que nós enfrentámos na última rodada com o Ponto Preta. Portanto, o Ponto Preta basicamente abdicou de jogar e alugou o seu meio campo defensivo para poder anaquilar aquilo que era o nosso jogo. Hoje, o adversário foi um adversário que nos queria pressionar logo na nossa primeira fase. Sempre que nós tivemos sucesso, conseguimos romper linhas e agredir a última linha do adversário para criar diversas situações que nos podiam até ampliar o placar. Reparo que os dois golos do adversário são duas situações em que nós temos a bola. Portanto, é um golo de bola parada e o outro acabamos com uma recuperação de bola por entregar ao adversário e depois apanham-nos um bocadinho ali desequilibrado e com alguma sorte também do adversário. Portanto, eu acho que o empate do adversário acaba por cair um bocadinho do céu. Portanto, ninguém esperava aquele empate. Mas eu acho que o golo do Pedro acaba por colocar justiça no resultado e de quem realmente foi a melhor equipa durante os 90 minutos. Portanto, eu acho que acaba por ser um jogo equilibrado, um jogo bem conseguido. É evidente que temos que olhar para aqueles 7 minutos, mas eu acho que para uma equipa que tem que crescer e que ao mesmo tempo tem que ir em busca do resultado, eu preferia ganhar sempre assim do que amassar o adversário como foi na última rodada e acabar por cair aqui um resultado que ninguém acredita. Portanto, nessa perspectiva, estou muito satisfeito com os meus jogadores, muito orgulhoso deles, por isso os meus parabéns e a vitória é única e exclusivamente deles e da massa adepta e da torcida que nos empurrou e ajudou-nos desde o princípio até o último minuto. Obrigado. Aqui, Antônio. Primeiro, parabéns pela vitória, sofrida do jeito Corinthians. Lud Fonseca, Agência Ultimão. A minha pergunta vai em cima da entrada do Igor Coronado junto ali com o Rodrigo Garro. Houve uma tabela, uma jogada que quase saiu um gol muito bonito ali do Garro. Eu gostaria de saber se você vê esses dois jogadores jogando juntos, até porque depois você fez uma outra alteração, que você optou pelo mosquito mais aberto e optou pela saída do Garro, não deu muito tempo deles fazerem mais jogadas juntos. Você vê esses dois jogadores jogando juntos? Tem essa possibilidade? Ou você prefere ainda mais os dois jogadores abertos? Obrigado. Bem, antes de mais, boa noite e obrigado pela pergunta. Sabe que os jogadores, os talentosos, têm de ter sempre espaço dentro de uma equipa. É evidente, sem nunca em nenhum momento desequilibrar a mesma. Portanto, sabem que a organização e o equilíbrio é fundamental numa equipa. Portanto, ela não só se vê no momento em que tem a bola, mas nós também temos que o ver também no momento em que não tem a bola. É evidente que foi pouco tempo que eles estiveram juntos, mas de qualquer forma o Rodrigo tem sido um jogador que tem sido estimulado e solicitado nos últimos jogos. Portanto, ele jogou 90 contra a Ponte Preta, 90 contra o Palmeiras. É um jogador que não está tão rotinado e habituado a esta sequência de jogos. É natural que se sinta um bocadinho, principalmente as tomadas de decisões comecem a ser um bocadinho erráticas. Portanto, e nessa perspectiva, muitas das vezes, nós temos que refrescar mantendo o equilíbrio da equipa. E foi nessa perspectiva que o Rodrigo acabou por sair e depois o Igor acabou por ocupar o espaço dele, mantendo a largura com dois pontos rápidos, que foi o Pedro Henrique e o Gustavo. Mas, como lhe disse, acho que são dois jogadores talentosos, que se associam muito bem, que percebem o jogo da mesma forma e, como eu digo sempre, os grandes jogadores e, infelizmente, o Corinthians, todos eles são grandes jogadores, portanto têm a possibilidade de sempre jogar juntos. Obrigado. Boa noite, Antônio, por favor. Primeiramente, parabéns pela vitória. Henrique Filhote, identidade corinxiana. Antônio, você agora vive um momento de êxtase em relação à vitória, mas como é que fica também a cabeça, a expectativa, sabendo que, apesar de uma boa vitória, como você já falou, ainda tem os resultados de hoje que podem acabar eliminando o Corinthians do campeonato paulista, tanto do Mirassol, que está perdendo para a portuguesa, como da Inter de Ribeiro, que enfrenta o Ituano hoje mais à noite. Boa noite, obrigado pela pergunta. Eu sempre disse que as contas faríamos no fim, portanto, nós, desde que eu assumi, já estamos em... contra o tempo, portanto, nessa perspectiva, e sempre, nunca dependemos de nós próprios, e nessa perspectiva, mais uma vez eu digo, o importante é nós fazermos a nossa parte, e fizemos-lo, e fizemos-lo muito bem, independentemente de ser sofrido, mas podíamos ter evitado esse sofrimento, nós temos essa noção, mas não acaba de... não retira o brilho da vitória do grupo, a vitória de uma equipa que acreditou, que nunca desistiu, que fez tudo e deu tudo para ganhar e mereceram aquilo que tiveram. Portanto, agora, no fim, fazemos as contas, portanto, nunca dependemos de nós, portanto, fizemos a nossa parte, fizemos-la bem, os jogadores estão de parabéns. Obrigado. Antônio, tudo bem? Boa noite. Bruno Faria, da Rádio CBN. Eu queria entender a queda de rendimento que o Corinthians teve no segundo tempo, queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, o Corinthians abre 2x0, sofre o empate, e eu queria entender por que o time, ele parou de jogar no segundo tempo até que vem uma bola alçada e o Pedro faz o gol. A sensação do corintiano é com uma vitória importante, é verdade, só que com o time sofrendo dois gols em um segundo tempo e que o Corinthians parece ter estabilizado, parado de jogar nesse momento. Obrigado. Obrigado, boa noite. Olha, é importante nós, quando fazemos a pergunta, também lermos os números, portanto, a equipa finalizou muito mais na segunda parte do que na primeira, portanto, para ela ter chegado à baliza, ela não deixou de jogar, ela finalizou 12 vezes 5 à baliza e finalizou muito menos na primeira parte, portanto, eu acho que aí temos que fazer uma análise intelectualmente honesta, o Corinthians nunca deixou de jogar e não foi em obra caso que a bola caiu ali, portanto, eu acho que a equipa foi uma equipa muito equilibrada do princípio ao fim e nós temos que perceber uma coisa, o adversário também joga, portanto, independentemente, o adversário sabe contra quem é que o adversário empatou? Empatou, empatou contra o campeão brasileiro, portanto, nós não jogamos contra o adversário qualquer, nós não jogamos sozinhos e relativamente à sua questão, acho que os números são elucidativos, podemos em alguns momentos sentir que em termos de ações técnicas erramos, portanto, no passe ou na decisão, mas o Corinthians finalizou muito mais na segunda parte do que na primeira. Obrigado. Antônio, boa noite. Rafael Esgriles, ele é o dia 97. Muito bem, acompanhamos então aí um trecho da entrevista coletiva de Antônio Oliveira, técnico do Corinthians, está na hora da gente fazer um rápido intervalo. É isso aí, essa foi a coletiva do técnico Antônio Oliveira, do Corinthians, espero que tenham gostado do vídeo, um abraço a todos, deixe o seu joinha, seu like, se inscreva para dar uma moral para o canal, um abraço a todos, até o próximo vídeo.